E aí pessoal, beleza? Galera, hoje a gente vai fazer o Unbox completo do iPhone 12, tá? Nesse caso, eu só vou tirar o iPhone 12 aqui da caixinha e a gente vai conferir o que vem tanto dentro da caixinha do iPhone 12. Então, se você é novo por aqui, já deixa o gostei, se inscreva no canal e simbora pra mais um Unbox. Então pessoal, tá aqui o iPhone 12, olha que celular lindo, né? Deixa eu tirar ele aqui pra mostrar pra vocês, tá? Aqui pessoal, o nosso smartphone, depois eu vou mostrar o que vem tanto dentro dessa caixinha, tá? Ele tá aqui com um visual incrível, é claro que eu já tinha tirado ele da caixa, tá? Por isso, ele tá com essa marcação de dedo aqui atrás e olha pessoal, que incrível, olha que satisfação, não é mesmo, pessoal? Então, esse aqui é o iPhone 12, tá pessoal? Já tinha ligado ele já aqui, olha que celular bonito, né? Muito lindo o iPhone 12. Então, essa aqui é a tela inicial do nosso iPhone, tá pessoal? Que incrível que ele tá, esse iPhone 12 é muito bonito. E galera, se você gostou desse vídeo, se você tá gostando, deixa o gostei, se inscreva no canal e simbora conferir o que vem tanto dentro da caixinha do iPhone 12. E pessoal, aqui dentro da caixinha, vem aqui o cabo USB pra você fazer o carregamento do iPhone. E é claro, ele não vem com a cabeça, né? Do cabo USB, cara. Isso aí a Samsung poderia repensar e mandar. Vem também o manual aqui, tá? E é só isso pessoal, o manual e o cabo USB, né? Você pode tá fazendo o carregamento do seu iPhone, tá? Tá aqui a entrada do iPhone. E galera, super legal aqui o nosso Unbox pelo nosso iPhone 12. Comenta se você quer comprar esse iPhone, se você deseja comprar outro iPhone, tá? Pra mim saber. Muito lindo mesmo, né pessoal? Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, né? Então, até o próximo vídeo. Valeu pessoal!